Eu tô com a sense e a bala vai cantar Vem ver, fica no vídeo que você vai aprender Junto com o Fra Fra Salve, rapaziada Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera Se você gostou do começo do vídeo, já deixa o seu likezão Você que não é inscrito, se inscreva no canal Rapaziada, o like é muito importante pro canal continuar aí na ativa Eu preciso muito, muito desse likezinho seu Então deixa o like, não esqueça de ajudar o Fra Fra Porque eu tô aqui pra ajudar vocês, tá ligado, né? Tá ligado Rapaziada, chegou o novo bugadão Quer dizer, já tava aí na área, né? Muita gente já tava fazendo Tinha uns que tavam fazendo assim, ó, deitado Mirava, pulava, levantava, dava o bugadão Outros faziam de outro jeito e tal Eu vim trazer esse novo jeito aqui Porque eu vi que, mano, tá pegando bem mais fácil É muito mais simples de fazer, tá? Mano, eu vou dizer pra vocês Não é nem um bugadão isso aqui, cara Isso aqui é tipo um puxadão É tipo um jump shot, tá ligado? No COD mesmo eu fazia muito Que era pular e atirar É a mesma coisa, cara Só que tem o segredinho Porque, por exemplo, se você aqui, ó, mira no cara O cara parado Quando você pula Vai o quê? Passar da cabeça Tem que ter a maliciazinha, mano Aí tipo, ó, você vai mirar Pular Atirar Quando você atirar Lembre-se, lembre-se Atira Sempre reto, né? Depois você dá só uma puxadinha de leve Isso vai depender muito da situação Porque, por exemplo, quando você tá parado ali Quando você der um pulo Você vê que tá na cabeça do cara Tu vai atirar reto, né? Se você ver que não vai pegar no crânio Você vai dar aquela puxadinha de leve Então, resume-se nisso aí, rapaziada Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou rodar vários tipos de partida Vou botar numa classicazinha também Pra vocês entenderem como funciona Vou colocar um CSzinho e tal Vai ficar fácil de você entender E vou mostrar Handicam, cara Bem detalhado Porque assim, mano Vai ficar bem mais fácil De eu poder explicar pra vocês Então fica no vídeo Já deixa o likezão Bora pras gunfight Bora pras gunfight, filho Daquele jeito Bora pro play Aqui no treinamento Ó, presta atenção Eu vou trazer treinamento Vou mostrar Handicam, tá? Vou mostrar tudo detalhadinho, cara Pra você não errar, papai Você tá ligado que o Frafra gosta De mostrar bem detalhado Porque assim é a forma mais fácil De você aprender Então pode ter certeza Que você vai sair desse vídeo Já fazendo bugadão Porque, mano Tá ligado? Eu vou ensinar até o seu erro Até o que você vai errar Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Na Handicam E aí você vai entender Que tipo Ah, entendi Ah, entendi Porque eu não tô Não tá pegando meu capa Ah, bem Falou É isso aqui E tal Então pode ter certeza Que vai ser só capão assim, mano Ó Tá ligado? Porque tem Às vezes você vai fazer puxadão Você não vai nem entender Ó, por exemplo Tá a cara ali e tal Ah, tá dando puxadão, né? Ah, mano Isso aí, ó Isso mesmo É puxadão Tá ligado? Às vezes não é nem O pulgadão Tá ligado? Então, presta atenção agora Nesse exato momento Vou jogar uma Handicamzinha Bem marotinha pra você Dessa forma Você vai entender Bem detalhada Vai, te lasca Fala que nem homem, rapaz Por aqui, rapaziada Só pegando a arminha aqui e tal Tá ligado, né? Tá ligado Ó Eu vou evitar editar muito esse vídeo Por quê? Porque às vezes assim Ah, a gente coloca a parte que é certa E a parte que você não acerta Tu é um monstro aí Que tá dando só bugueixo o tempo todo Tal Mas eu acho melhor Não editar as gunfights Mostrar também Às vezes Quando eu errar, né? Pra ficar mais fácil Só que eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Eu não tô errando muito Mano, na hora é muito mais fácil, rapaziada Tá maluco Por isso que eu vou ensinar pra vocês Até o erro de vocês O que vocês vão errar aqui Eu vou mostrar Entendeu? Deixa eu adiantar aqui Primeira gunfight Atirou Já pegou no crâniozinho Tá ligado? Porque tipo É... Eu quero explicar Até a parte que você for errar Porque eu sei, mano Às vezes você vai puxar A forma de puxar ali O botão de tiro Se você puxar muito Vai pinar na cabeça Tá ligado? Vai pinar na cabeça Ou Ou vai Sei lá Tipo É... Vai dar dano Amarelo, né? Aqui tá branco Porque tá aquele dano grandão Pra gravar rendita É bem melhor pra vocês verem O pai dando Escapão doido aí Escapão de bugadão Aê bugado, véi Rapaziada Eu tô focado mais em movimentação Esses dias eu tô treinando outras paradas Uns puxadão insano As paradas Mas ó Tá ligado Que não erra um, filho Rapaziada Na moral É muito mais fácil do que o outro O outro ainda dava muito trabalho, mano Que você tinha agachar Levantar Tinha toda aquela coisa Se você agachar Se levantar Se no tempo errado Você não acertava Aqui não é só pular, filho Mas aqui tá o segredo, rapaziada Pulou Pulou E atirou Nisso que você atirou Não pegou Você dá uma puxadinha de leve Porque se você puxar muito, mano Não vai pegar Ó Ó o detalhe aqui Vou mostrar esse detalhe aqui pra vocês É... Vou citar um exemplo aqui Que mais fácil Ó a movimentaçãozinha e tal Ó tem um botzinho aqui e tal Beleza Pulou Ó lá Tá ligado Eu não puxei o botão de tiro Bem... Não, mano Só puxei depois que eu comecei a atirar Pra depois puxar, ó Tá vendo Eu não puxo muito, mano Não puxo muito Porque se puxar muito Vai pinar no crânio E não vai acertar Entendeu Então o segredo Tá aí, cara Mirou Pulou Atirou Viu que vai E não vai pegar mesmo Você dá uma puxadinha de leve Que vai no crânio Tá ligado Ó Se puxar muito Tá vendo aí Se puxar muito, ó Algumas vezes aqui Eu vou mostrar pra vocês Que vai ser o erro de vocês Vai ser esse aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu procurar um cara Ah, fora que eu faço No gatilhozinho ali, né, mano Pra mim é mais fácil Eu miro na esquerda E pulo na esquerda também Deixa eu procurar um cara aqui Pra ficar mais fácil Pra você ir juntando Rapaziada Não esqueça de deixar o likezinho Pra falar, não, viu, mano Tá ligado Que nós gostamos do likezinho Pra ajudar nós aí Pô, senão o YouTube trola Vocês estão ligados Como funciona, né Então Deixa o like Pra ajudar Bora Olha o tirinho Cadê, ó Ó Pulou, puxou Se puxou muito, não vai, ó Tá vendo? Se puxar muito, não vai Mas se você atirar reto Vai no coco, mano Aí, tipo assim Fez duas tentativas Não deu certo, mano Mete o gel Raja Faz tudo que for, mano Você tem que É... Acrescentar ele No sua parada, tá ligado? Olha lá Por exemplo aqui, ó Tá vendo? Fatal, mano Você tem que acrescentar Na sua jogabilidade De não ficar dependente De bugadão, mano Porque isso é feio, tá ligado? Ficar dependente Disso aqui, mano É... Mano Você nunca vai evoluir, velho Pode ter certeza Ó, puxando Tá vendo que eu tô puxando muito Ali você parou meu dedo Eu tô puxando muito Ó, agora eu vou tentar Fazer aqui, ó Ó Puxa Daera Mano É isso aí, cara Você tem que mirar Pular Atirar Depois dá uma puxadinha de leve Depois Qualquer coisa Não só vai puxar Eu tô puxando, ó Ó Quando você puxar muito pina Tá vendo? Aí Ó, agora vai Quer ver, ó Não vou puxar, hein Só tirou Pulou Atirou, fi Cranizão Já vem Logo O cara já fica Logo o quê? Tá ligado, ó Mirou Pulou Atirou Mirou Pulou Atirou Depois você dá uma puxadinha Acho que eu falei tanto isso aqui Que não tem como você errar, né Meu papito Não tem como Mas se liga aí que eu vou mostrar Nossa parada insana pra vocês aqui Presta atenção Tem dois aqui, ó Dois Vou tentar bugar nos dois sem errar Por quê? Porque nós é insana Ó Já foi um De boa Outro aqui, ó Já foi também Então, rapaziada É isso aí, mano Não tem segredo, cara Pega a bisu do Frafra Confia na Cal Treine bastante Vai pro treinamento lá Porque, ó Treinamento é um pouco mais ruim Porque a galera se mexe muito Mas, mano Se você aprender a fazer isso aqui No cara andando, mano Ave Maria Garena Já tem que trazer outra atualização Porque vai ficar Apelação total, pai Tá maluco? Aí não dá, né Família? Aí não dá O bagulho vai ficar fora de controle Mano, aí não dá Deixa eu... Ó, cara aqui, ó Vou dar um puxadão, ó Ó Ó, brancão Viu aí? Viu aí que não pega? Ó, puxadão, ó Tá vendo? Se você puxar, fi Não vai pegar Agora se for reto Cadê, ó Nem vai parar O cara tá meio que andando ainda Ó, ó Reto Viu aí? Pega no crânio, fi Pega no crânio Então, pega a bisu Não puxa muito, mano Não puxa Que não vai dar Não vai dar certo Não vai dar certo Eu tenho que fazer Bem certinho Tem que... Vai lá De boa Pois é, rapaziada Esse vídeo Espero ter ajudado você aí Que tá doido pra fazer esse bugadão Mano, eu acho que dessa vez Tu vai conseguir fazer esse bugadão novo aí, cara Tá ligado? Mas, ó Não fique dependente, cara De bugadão Aprenda a jogar Aprenda a puxar uns capões Aprenda a ter uma movimentação insana Isso aqui é apenas conhecimento Eu tô trazendo conhecimento pra vocês Quero mostrar pra vocês Como funciona Tá ligado? Afinal, vai ser Aqui Lapa Lapadinha aqui Tá ligado? Vai ter um capo Vou botar aquele gel ali Dá a estrifa passada Aqui no gel Pro cara não te ver, ó Aí você vê ele Não sei se você tá Não te vendo Já botou esse gel Já deu uma geladinha no kit É isso aí, rapaziada Vou botar um exemplo aqui De... 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 Esse cara vai me dar trabalho Deixa eu puxar logo a desert É melhor puxar a desert pra ele Vou puxar a desertzinha aqui Deixa ele vir, ó Tá ligado? Mas só crânio, fi Tá ligado? Que nós só trabalha com crânio, ó Aqui, ó Tá ligado? Funciona de boa, cara Você pode jogar CS Pode jogar tudo Espero ter ajudado vocês Um beijo no coração De cada um de vocês aí Não esqueça o likezão É nóis É nóis Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?